Muito bonito. Então, quando eu fui mãe, cara, foi uma mudança muito, muito gigantesca na minha vida. Porque eu era uma mulher que dormia às 4, 5 horas da manhã. Acordava, meio-dia, uma, duas. E eu passei a dormir às 7 horas da noite, né? Junto com eles. Junto com eles, pra aproveitar todo o tempo e acordar às 5 horas, na hora que eu ia dormir. É uma loucura. E gêmeos. Então, gente, olha, ah, gêmeos é trabalho em dobro. Não é. É em triplo. Eu vou te explicar por quê. Porque uma coisa é um filho. Quando você tá com um filho, ele tem um perfil. Ele faz aquilo, ele não faz aquilo. Você já sabe as manhas dele. Aí, tu tem um outro filho. É um outro tipo de cuidado. Agora, você tem os dois juntos. Quando chegam os dois juntos, meu amor, você se segura. Porque não dá. É surreal. É pancadaria. É briga. Meu sofá é pula-pula. Meu sofá da minha pretor, que tinha o maior ciúme. Ai, eu vou botar uma capa. Não vou botar capa. Assim, você olha meu sofá. Outro dia apareceu no Instagram. Não foi no Instagram, não foi no meu TikTok, né? Que no TikTok, eu libero um pouco mais pra fazer as minhas palhaçadas. Eu lavando meu sofá. Nossa. Gente, eu lavava aquele sofá. Mas um calor. Eu pingava, assim. Chegou em casa, o moleque já pulou. Eu falei, não! Não. Agora, dá um tempo. Pelo menos uma semana pra eu achar que o sofá tá limpo. Por favor. E é doido, porque assim, que nem você falou, né? Um filho tem as coisas dele, as manias. E o outro tem o outro. Mas quando junta os dois, aí esse equipo já nem tá pensando nisso. Mas ele pensou que agora ele também quer. Sabe aquele negócio que fica falando assim? Vai, vai, vai. Ai, eu não quero. Vai, vai, vai. Exatamente isso. Então, são três momentos diferentes. E você não tem paz. E quando eles eram bebês, então você imagina. A Milena amamentava. Amamentar gêmeos e desse tamanho que eu te falei. Então, não tinha leite que desse conta. Então, assim, chegava 10 horas da noite, ela dava a última mamada de peito. Durante a noite era eu cuidando deles a noite inteira. Então, eu e ela ia dormir, porque eu tinha que encher o peito, né? E não acorda ela, dava só complemento, leite complemento. Então, eu chegava lá, chorou. Nenenzinho chorou. Às vezes não chorou, porque no início tinha que ganhar peso, né? Então, três em três horas eu tinha que ir lá. Eles tinham muito refluxo. Então, eles tinham um golfo muito forte, né? Eles tinham que ficar em pé depois na mamada. Trinta minutos. Então, você imagina. Três quilos em cada braço. Não, era um de cada vez. Então, assim, eu acordava no meio da noite, chegava lá, pegava um leitinho. De vez em quando rolavam umas formigas naquele leite, ficava com uma raiva. Naquele leite, ficava com as formigas pra matar vocês. Aí, dava o leite pra criança. Demorava trinta minutos mamando. E eu lá, na cadeirinha, assim, né? Acabava trinta minutos em pezinho. Uma hora. Quando eu botava no berço. O outro, ele sabia. Mamãe acabou. Agora ia ver. Aí, pegava o outro. Botava, dava mamar trinta minutos. Quando eu botava, já era praticamente a hora do outro acordar. Então, eu ia deitar, tipo, já tava dando mamar de novo. Você pega uma foto minha, naquela época, assim, e dizia, gente, o que que aconteceu com você? Eu era um zumbi. Era um negócio, assim, horrível, né? Que aconteceu alguma coisa. Não, eu sou sua mãe de gêmeos. Eu sou sua mãe de gêmeos. Exatamente. Eu vi uma coisa outro dia que falava sobre mães, né? Que quando a gente é mãe, é um desgaste sobrenatural, de fato. Físico, mental, emocional. E aí falava assim, eu nunca tinha ouvido dizer isso, mas os flamingos, quando eles dão a luz, eles perdem a cor rosa durante o período de dar a luz e de... Eu não sei, flamingo é party ou ovo, não sei. Mas, tipo assim, quando nasce o filhote, é isso. Eu não sei mesmo. Mas quando o flamingo tem o filhote, perde a cor rosa de tanta doação da mãe, de tanto do cuidado, de tudo ali. E aí, depois que passa, depois que o filhote cresce e fica ali, né? Porque é outra lógica de anos, né? Com o humano. Tipo assim, o animal em um ano já é adulto. Não é fácil, é isso. E aí, depois volta a cor rosa. Eu achei isso, sim, tão pesado, porque mostra o tanto que é doação. O puerpério, o puerpério, e eu como mulher, com outra mulher, eu vivi o puerpério junto com ela. Tinha momentos, assim, tipo domingo de sol, sabe? E assim, houve um esvaziamento dos meus amigos. Esvaziamento. Tudo sapatão, ninguém sabe cuidar de criança. Não queria saber da gente, de jeito nenhum, acabou. Porque a minha casa vivia churrasco, viola, festa, até madrugada. Chegava o ponto que chegava nove horas da manhã, na minha mesa tinha o uísque, o requeijão e o café da manhã. Era assim lá em casa, sempre, muita gente tocando, muita alegria, muito churrasco, muita festa, muita bebida, muito tudo. Quando chegaram os meninos, acabou. Então, era eu e ela, e eu e ela, e acabou. A minha mãe mora na Zona Sul, eu moro lá na Barra, no recreio. A família dela é de Minas Gerais, então a gente estava muito isolada, muito. E tinha dias que realmente eu ficava com ela, assim, com um no colo, ela no outro, um solão de domingo, todo mundo na praia, a gente lá. E ela olhava para mim, assim, chorando. Essa sensação de enclausuramento, vai acabar, Isa? Eu falei, vai, amor, vai acabar, vai passar. Tenha confiança, a gente vai sair dessa e tal. E a gente lá, segurando aqueles meninos, sabe, se doando completamente. Flamingo sem cor. Exatamente isso. É tudo, é tudo. Eu olhava para a Milena e falava, nossa, a menina está sugada, sugada. E quando acabou, quando a gente acabou da licença do hospital, ela voltou, sabe quando? Na pandemia. Na pandemia, na covid. Isso que eu ia perguntar agora. E foi duro demais para ela, porque ela é médica. Ela foi, os meninos tinham quatro, cinco meses. Foi bem bravo, bem difícil. E aí, eu estava estreando o meu álbum A Máquina do Tempo, que foi, eu gravei no final de 2019, terminei no final de 2019, e lancei em janeiro, em janeiro de 2020. E eu tinha um show aqui em São Paulo, no Tóquio Marini, em março, na primeira ou segunda semana de março. Na semana do meu show, teve a bandeira vermelha, lockdown, e acabou. E aí, eu só consegui estrear esse álbum, dois anos, exatamente dois anos depois. Foi uma loucura. Foram dois anos da minha vida, em que também dei uma parada. Falei, não adianta. Eu tentei estrear duas vezes, vi a bandeira vermelha. Chega, eu vou cuidar o meu lado de mãe. Vou ficar com eles. Vou aproveitar esse momento. E eu curti até os três, quatro anos desses meninos, intensamente. Me dediquei.